Bem pessoal, estamos aqui no Allianz Parque aqui, preparando a festa para amanhã. Uma das coisas que a gente pretende fazer, a gente está colocando um adesivo nas cadeiras, um adesivo verde, para ficar com a luz verde. Mostra aqui, mostra aqui a fitinha verde, atrás, aqui atrás, está vendo? Todos aqui tem, atrás do banco, dá uma filmadinha assim, todos tem, todas as cadeiras vai ter essas fitinhas verdes. Vocês vão pegar, mostra aí vídeo. Coloca aqui no celular e na lanterna, cola as duas, que aí vai ficar um verde, vai ficar um verde mais escuro. E aí liga a lanterna. Olha lá como vai ficar. Olha lá do Fezinho, olha lá do Fezinho também, ficou legal. Esse goma aqui não tem nada, mas estamos aqui na central, esse aqui não tem nada. Já esse aqui todo, vai ter o verde, você entendeu? Então vai intercalar, verde, branco, verde, branco, verde, branco, isso em todo lugar. Então você, palmeirense, que entrar no Allianz Parque, dá uma olhada na cadeira atrás. Se tem um adesivo, pega o adesivo e coloca os dois adesivos na luz do celular. E quando o time entrar em campo, acender. E se você, palmeirense, o olho na cadeira não tem um adesivo, você acende a lanterna normal para ser a cor, entre aspas, branca, né? Tá bom? Se tiver com a fita, deixa durante o jogo, que aí em algum momento, no segundo tempo, a gente pode fazer novamente. A primeira ligação das luzes será quando o time entrar em campo. O time entrou em campo, todo mundo, em todos os lugares, acende a sua lanterna para fazer a festa. Firmeza? Estamos juntos. E no Golgão é nós, hein? Todos os setores, todos somos um. Avante, palestra.